E hoje a nossa produção recebeu a ligação de um telespectador que estava indignado com a fila em um laboratório de coleta de sangue. As pessoas estavam de jejum e esperando ser atendidas. Confira. Muita demora no atendimento e falta de organização. Essas foram as repetidas queixas de quem tentava realizar algum tipo de exame em um laboratório de análises clínicas que atende pelo SUS. Cheguei sete horas da manhã e até agora só peguei a cena, não foi feita a ficha ainda. Bastante demora. Muita demora demais. Para o município de Imorama, muita demorada. O atendimento é lento, é lento. A minha ficha é 34. Eu não cheguei ainda, desde as 6h40 da manhã. Mas também a questão da quantidade, né? A quantidade de pessoas que se marca para o mesmo dia. E a falta de respeito da infraestrutura. Não ter nenhuma sala. Quem dirá uma cadeira? Eu não entendo por que que mandam todo mundo para cá. As liberações para exames foram emitidas na segunda-feira e valem para toda a semana. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o problema ocorreu pelo fato de muitos usuários terem escolhido o mesmo dia para realizar os exames. O que pode acontecer é de várias pessoas virem num dia só. Eu, por exemplo, vim cedo porque eu tenho que abrir a entidade que eu trabalho, eu tenho que fazer raio-x numa outra unidade. Eu já fui lá hoje, está cheio também. E coincidiu que a vergonha aqui é tão grande que não tem nem sala para as pessoas entrar. Aqui pela manhã, estava cheio de velhos e crianças do lado de fora e estava bastante frio pela manhãzinha. Então, na verdade, eles não têm um ambiente para as pessoas ficarem dentro. Eles ficam no tempo mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.